Eu assisti outro dia o vídeo de uma senhora que estava falando sobre a caderneta de vacinação da sua filha. Caderneta de vacinação da sua filha. E ela estava indignada porque a caderneta aqui, logo na frente, diz que é para a criança de 9 a 16 anos, a partir de 9 anos de idade. E no final, ela não tinha cartilha nas mãos, mas mostrava certas figuras que não caem bem, com toda a certeza, para meninos e meninas de 9 anos de idade ter acesso. Então, me sensibilizei com essa crítica da senhora. Pedimos que as pessoas fossem aos postos de saúde aqui do Sul Federal e eles trouxeram então a caderneta de saúde. Detalhe, ela é de 2012, da senhora Dilma Rousseff, e foi impressa em grande quantidade. São 40 páginas, tem muitas boas informações aqui, sim, muitas informações boas, precisas. Agora, o final dela aqui, realmente, fica complicado no meu entendimento. Se você, pai ou mãe, achar que não, é um direito teu. Então, uma sugestão, primeiro, quem tiver cartilha em casa, dá uma olhada, porque vai estar na mão do seu filho. Se não for o caso, se você achar que é o caso, você tira essas páginas aqui que tratam desse tipo de assunto. O que nós fizemos aqui, Jair do Barros, para dar real a lenta? Liguei para o ministro da Saúde, o Mandetta, já que é de Mato Grosso do Sul, expus o problema para ele. E então, a solução, o que é a decisão que ele tomou? Vai fazer uma nova cartilha, com menos páginas, mais baratas, sem essas figuras aqui no final. E vamos, rapidamente, distribuir e recolher essas anteriores. Paulo Cabecera, tudo maravilhoso.